Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, vamos aqui no canal de mais um vídeo e o vídeo de hoje gente, que eu vou compartilhar com vocês, vocês vão acompanhar aí o meu dia né que é que eu vou tá fazendo por aqui, aquele dia assim de rotina de dona de casa vou tá mostrando por aqui gente, que é que eu vou tá fazendo vou dar uma organizada, vou ver se eu consigo organizar um pouco essa casa e lavar ali a área né, porque esse dia meu esposo trabalhando lá na frente e daí tá muito sujo gente, cheio de material, de tábua, dessas coisas lá na área e daí eu vou tirar, colocar lá no quartinho que tem ali do lado né o quartinho que ele guarda as baguncinhas dele né, de trabalho vou levar pra lá, vou dar a lavada na área, vou cuidar aqui no almoço não sei se eu vou compartilhar o almoço com vocês, eu não sei gente é, veja aí o que é que eu vou tá compartilhando com vocês eu espero que vocês, só sei dizer uma coisa vocês vão tá acompanhando aqui um pouco do meu dia, tá certo Mouris? espero demais que vocês gostem, se gostar curta, comente e compartilhe pra família Cantinho da Séria crescer Mouris, estamos já chegando a 3 mil inscritos vamos lá gente, vamos lá compartilha aí na sua rede social com certeza alguém vai se interessar e com certeza você tem aquela amizadezinha, não tem aquela amizade? que a gente diz assim, vai lá e a pessoa vai né então eu conto com vocês meus amores né e daí eu espero demais né que vocês estejam gostando, que eu estou compartilhando com vocês deixa aí abaixo gente, vídeos que vocês querem ver que eu trago aqui no canal, que eu trago certo deixe sempre aí abaixo seu feedback né suas mensagens aí de amor e carinho pra pessoa aqui, que a pessoa vai retribuir vocês também né e é isso Mouris quero agradecer a vocês que tá sempre aqui comigo me ajudando me dando esse apoio esse incentivo que só vocês sabem fazer né Deus abençoe cada um que entra nesse vídeo sempre pra torcer assim, aquela torcida do bem né gente então eu não tenho ouro nem tenho prata mas o que eu tenho eu lhe dou Deus abençoe poderosamente a sua vida tá certo Mouris? vamos aí acompanhando o meu dia né vendo o que eu vou estar fazendo por aqui e por aqui gente já tem um almoço em andamento um arrozinho que eu coloquei ali pra refogado né e o feijão que a pressão já tá aqui a todo vapor como vocês estão vendo né daí agora eu vou lavar os pratos e vamos acompanhando aí o meu dia é um novo e Tio 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau. 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 Neste momento, meus amores, vou iniciar aí a organização e a limpeza da área. Tá bem desorganizada dessa forma, gente, porque o cimento tava aí. Pra quem tá acompanhando o Diário da Construção, gente, já tá entendendo o porquê, certo? Vamos lá. Tchau. Tchau. Vamos lá, mulheradas. Olha aí, gente, tem bastante poeira aí, viu? Por conta, como é cimento, né? Vocês sabem que cimento como é, então, tava bem sujinho. Tirei aquelas tábulas que tava aí, que meu esposo tava trabalhando, né? E tava guardando todos os materiais, todas as ferramentas dele aqui na área. Tá aí, como agora acabou o cimento e a gente ainda vai comprar, eu já fiz essa limpeza. Porque quando chegar o cimento novamente, a gente vai colocar aí, mas pelo menos já tá tudo limpo e organizado. E aí, como agora vai colocar, eu já fiz essaسa? O que é isso? 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 Essa é a fronte de vermelha Deu a sua nasce um pouco, para dar um cheio O que é isso? O que você vai fazer? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Sim. Você vai fazer isso? O que venha além do nutricional? O que venha além do nutricional? Novamente o saludo. Ótimo. Que leur apoio possa estar Gesicht and prepare para poder! Tem seis grazeis, Tрамharos velhos. A A nervousADE OF ABOUTEDA Depuna imp Shawna. Lógrafos não em casa. Isso deve ser FINAL. O que impla at mente Gosf��. A CIDADE NO BRASIL 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 NA PANELA DAQUI UNS DIA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E tenho Essa daqui Que só tava uma folhinha Que a minha mãe plantou Mas ela tá dando certo e pegou Provavelmente ela pegou Também não sei o nome E a área ficou assim, gente Tudo limpinho Tá faltando muita coisa na minha área Mas, tá tudo limpinho Que é o importante Tchau. Pronto, meus amores, passando por aqui só para finalizar o vídeo com vocês. Espero demais que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, curta, comente e compartilhe, gente. Lembrando que só falta 150 pessoas para a gente ter mais a meta de 3 mil inscritos, gente. Conto com vocês. E para isso acontecer, meus amores, compartilha aí nas suas redes sociais. Deixa aí abaixo o seu comentário. Deixa bastante comentário interagindo aí com o vídeo, gente. Para o YouTube entender que vocês estão gostando. E daí também ele nos dá essa forcinha, gente. Conseguir aí bater mais essa meta, né, amores? Então é isso, meus amores. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.